Música Superior Tribunal de Justiça decide que documento do CIAP só comprova acordo sobre vantagem de 28,86% após edição da medida provisória 2169-43. A primeira sessão definiu duas teses sobre o rito dos recursos repetitivos no julgamento do tema 1102. A primeira é a de que é possível a comprovação de transação administrativa relativa ao pagamento da vantagem de 28,86% por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, o CIAP, conforme a medida provisória 2169-43 de 2001, apenas em relação a acordos firmados posteriormente à vigência dessa norma. Já a segunda tese estabelece que quando não for localizado o instrumento de transação devidamente homologado e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente a título de 28,86%, demonstrados por meios dos documentos expedidos pelo CIAP, devem ser deduzidos do valor apurado, com as atualizações pertinentes. Nos recursos que representaram a questão, a União argumentou pela possibilidade de comprovação da transação administrativa por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo CIAP, que teria presunção de veracidade. Alegou também que poderiam ocorrer diversos pagamentos em duplicidade, caso se entendesse pela inviabilidade dos documentos extraídos do sistema. O ministro relator do repetitivo, Afrânio Vilela, explicou que essa vantagem foi estendida aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal pela medida provisória 1.704 de 1998. De acordo com o relator, a MP 2169-43 de 2001 traz diretrizes para o recebimento dos valores devidos e estabelece a possibilidade de documento extraído do CIAP comprovar a homologação do acordo relativo ao pagamento da referida vantagem. Para ele, essa nova forma só pode ser aplicada aos negócios jurídicos celebrados após a edição da medida provisória, para que não haja retroatividade prejudicial ao administrado. Por isso, segundo o ministro, a comprovação por meio dos extratos do CIAP deve ser aplicada apenas aos acordos firmados após a sua vigência. Legenda Adriana Zanotto